G.S. on the beat Meu mãe Tu não sabes o quanto me fazes tão feliz Eu não quero que fazes pra sempre ficar aqui Cuidando de mim Sou teu amor És meu amor O meu pilar é O meu consul Eu só te enganei És meu homem Fazes tão bem Fazes tão bem Fazes tão bem Sou feliz contigo, meu boy És meu melhor amigo, meu boy Estou aqui sempre Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Doa quem doer Eu vou me dar bem alto És dono do meu mundo O que se vê lá O que ela me lê Quem que ela é sanar O que se vê lá O que ela me lê Quem que ela é sanar Te amou Te amou Te amou Sou feliz contigo, meu boy És meu melhor amigo, meu boy És tu quem sempre Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Tu quem quer de mim, cuidar Cuidar de mim, cuidar Estás encarei És meu amor Sou feliz contigo, meu boy És meu melhor amigo, meu boy Estou aqui sempre, cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida Sou o que diz que tu é o meu boy Sou o meu melhor amigo, meu boy Estou aqui sempre, cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida Cuida de mim, cuida